Se você tiver perdido seu celular ou estiver preocupado com o que o seu filho está fazendo depois da escola, pode usar a tecnologia GPS para rastrear um aparelho e localizá-lo com precisão. Os métodos variam dependendo de se está rastreando seu próprio dispositivo ou de outra pessoa. Assista até o final para aprender como localizar o celular perdido ou seu filho errante. Mas antes disso, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de deixar um gostei no vídeo para ajudar na divulgação. Lembre-se, invasão de privacidade é crime, então use o aplicativo por sua conta e risco. Faça o login. Faça o download e abra o aplicativo Encontre Meu Dispositivo na descrição deste vídeo. Esta é uma ferramenta do Google que permite a você rastrear seu aparelho Android perdido. Você pode baixá-lo para outro celular Android ou acessá-lo usando o navegador de internet. Quando abrir pela primeira vez o Encontre Meu Dispositivo, será necessário que você faça login na sua conta Google. Use a mesma conta que está conectada ao seu aparelho perdido. Encontrando o seu dispositivo. Depois de fazer o login, o Encontre Meu Dispositivo tentará localizar o seu celular. O último local conhecido será exibido no centro do mapa. E os detalhes do seu aparelho serão mostrados na janela do canto superior esquerdo. Escolha uma ação. Há várias coisas que você pode fazer com o seu celular perdido. Tocar. Seu aparelho tocará, tornando mais fácil localizá-lo se ele estiver por perto. Bloquear. Essa função colocará um novo código de bloqueio no seu dispositivo, evitando que outras pessoas o acessem. Você também pode incluir uma mensagem que aparecerá na tela de bloqueio. Apagar. Essa opção apagará os dados de seu celular, caso ele tenha sido perdido completamente ou roubado. Tome cuidado ao selecioná-la, pois ela é irreversível. Conseguiu achar o seu celular? Curta o vídeo e escreva abaixo nos comentários a sua experiência. Inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse. E compartilhe com os amigos que estão precisando de um aplicativo assim.